Se não fosse aquilo que aconteceu, a história seria outra, realmente seria, mas é pá. Jeca, nós temos alguém em linha. Boa noite, com quem temos o prazer de conversar? Tá sim, boa noite. Boa noite, com quem temos o prazer de conversar? Bem, eu não me quero identificar, né? Tá com medo? Mas fica à vontade, fica à vontade. Não, não, não com medo mais, eu não me quero identificar. Tá bem, tá bem. Por favor, qual é a sua participação? Quero aqui pôr aqui uma questão aos nossos convidados, ou fazer um comentário. É isso aí, quero fazer um comentário sobre esses dois jovens que estão aí, para não se preocuparem tanto por causa disso. Eu também sou uma delas, né? Quer dizer que o meu pai também é antigos combatentes, e eu próprio também sou antigo pioneiro. Mas agora, o problema da rola é o problema de todos, quando todos são antigos combatentes. Eles lutaram e lutam pelo país, até agora. Então, se eu for... Alô? Perdeu-nos a chamar, deu uma pena. Era mais uma irmã, Nulana, que também... Diz que o seu pai não foi assim muito bem explícita, mas deu a entender que também o pai foi antigo combatente. E hoje, nós estamos quase na reta final do nosso programa, temos muito poucos minutos. Só mesmo assim, para arrematar, seguramente vocês querem acabar o programa dizendo... Sim, eu gostaria só de fazer um pequeno comentário acerca da senhora que terminou agora a chamada... Tipo, ela disse que para nós não nos preocuparmos... Eu, pelo menos, não estou preocupado com bens materiais, porque eu resido no Reino Unido, mas estou preocupado com agora, porque isso agora é uma coisa que, se nós... Quer dizer, ficar de boca calada, nada vai ser resolvido. Então, nós temos que chegar a um consenso, vamos ter que debater, vamos conversar, é pá... Vamos usar todas as forças positivas até para ver se haja mudança dentro daquele país. E que não só... E a gente... Nós não estamos preocupados em que nos mudem a vida e nos deem riqueza, não. A gente está a aproveitar e tirar vantagem desta oportunidade que a TV Oliva nos dá, da gente de falar aquilo que é verdade, aquilo que a gente sabe. Que não se vê na TPA, porque se ela tiver essa oportunidade, ela também vai tirar vantagem. Não estamos aqui num caso de querer dizer que somos os únicos que tivemos pais órfãos ou que nossos pais morreram pela luta de libertação em Morra. Não é nada disso, as pessoas têm que começar a ver a política. Como sempre, as nossas discussões aqui, os nossos debates são tão interessantes que dá a entender que nunca o tempo é suficiente. E isso é fruto da falta de diálogo que existe entre os angolanos. Nós não temos cultura de diálogo por falta de expressão, liberdade de expressão. E quando temos aqui, em uma hora, às vezes não conseguimos conversar da forma como a gente gostaria de conversar. Nós estamos no fim do programa. A única coisa que eu quero simplesmente aqui dizer aos nossos irmãos angolanos, em todas as partes do mundo, é que nós somos filhos de Angola. Somos filhos de Angola. Angola de Angola Quiluãs. Angola de Angola Ginga. Angola que significa rei e rainhas. Então, nós temos que chegar o momento de nós proclamar o nosso reinado, pegar na croa e colocar nas nossas cabeças e andar com a cabeça erguida, como o filho de Deus que somos, porque nas nossas reias, sem cura, sem reálogo. E esse que nós temos que viver como príncipes, como reis, como rainha. Boa noite e até a próxima segunda-feira das 12 às 13. Mamauê, 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 mamauê. Crianças de Angola, vocês terão escola, terão alegria que vos faltava um angolano. Mulheres de Angola, proletários camponeses, terão de tudo um pouco que vos faltava um angolano. Mamauê, 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 mamauê.